Oração de São Bernardo Lembrai-vos Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tem recorrido a vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Assim eu, animado com igual confiança, a vós, ó Virgem, entre todas singular, como a mãe eu recorro, de vós me valho e gemendo sobre o peso de meus pecados, me prosto aos vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo de Deus humanado, mas dignai-vos de ouvi-las propícia e de me alcançar o que eu vos peço. O que vos rogo. Amém. O que vos rogo. Amém.